Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma. Complete a frase. E a frase certa é Desculpa. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Há um tempo atrás eu recebi um direct de uma seguidora minha e ela falou Caramba, eu tô muito feliz. É bem que você fala quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. O meu boy Magia viajou 1.700 quilômetros pra me ver, passar um dia com ela e viajar mais 1.700 quilômetros pra voltar. Eu arrisco dizer que você já viveu alguma coisa assim. Quando você queria alguma coisa você foi lá, perdeu a noite ficou em noitinho claro com o cara e o cara ia também e aí você tinha que, sei lá, trabalhar 8 da manhã e você ficou a madrugada toda com a pessoa porque você queria e você não deu uma desculpa. Apesar de todos os empecilhos distância horário você foi lá e deu um jeito, não é? Porque quem quer, dá um jeito quem não quer, fala Ah, não dá Ah, não posso Ah, tá tarde Tô cansado Tô trabalhando muito Inclusive, essas são as maiores desculpas que os homens dão, né? Só que se ele tá trabalhando muito e daqui a pouco ele pra outra mulher ele não tá trabalhando muito, sabe? E de novo, olha só não tô colocando uma minhoca na sua cabeça, não Pode ser que seja verdade isso Só que se isso toda hora se repete é igual um vídeo que eu falei sobre a lei dos investimentos Você tá investindo, investindo mas não tá tendo retorno, sabe? Só tá tendo desculpa E desculpa é prejuízo Se você não viu, dá uma procurada lá É... Lei dos investimentos Devo procurá-lo Ítalo Ventura que você vai entender melhor sobre isso Mas a questão é que quem quer, dá um jeito Eu postei também no meu Instagram, né? Quem quer, vai até o Japão pra te ver Quem não quer, não atravessa a rua E é verdade Não tem cansaço Não tem trabalho Não tem feriado Quando um homem quer e quando você quer Cara, você vai fazer de tudo Concordo com isso? Faz sentido? Se fizer, comenta aí pra eu saber também Mas o fato é que Cara Não tem empecilho pra quem quer Não tem distância Não tem falta de tempo Não tem cansaço Que seja pra Ir lá dar um beijinho Pessoalmente Quantas vezes eu perdi noite Porque eu queria Eu já tava deitado Mas eu queria Fui lá encontrar Quantas vezes eu É... Passei só pra dar um oi Pra dar um abraço Pra dar um beijo Porque eu queria Apesar do cansaço Apesar de tudo Ah, não posso passar aí Mas eu ligava Eu fazia Sei lá FaceTime Videoconferência Só pra ver Escutar a voz da pessoa Tá entendendo? Então Se tiver muita desculpa É porque ele não quer Beleza? E de novo Não acha também Que ah, não falou comigo Não quer mais Não é isso Tenha Bom senso Sabe? Às vezes o cara tá cansado também Mas o que eu falo Naquele vídeo Volta lá Que você vai saber Se isso for muito recorrente Aí é um sintoma Tá cheirando mal E aí você tem que ficar ligado Ok? O que você faz? Você só tem desculpa 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 Você para de investir Beleza Espero o cara vir Então tá Não tá tendo um tempo pra mim Beleza Minha vida te segue Você tá colocando energia Né? Colocando energia Se dedicando Procurando E só tá tendo desculpa É hora de seguir em frente Segue o baile Como eu falo pras minhas alunas Segue o baile Porque Meu Você tem que estar com quem Quer estar com você E se não tá fluindo Paciência Se valoriza Segue o baile E se você tem Que se esforçar muito Para as coisas acontecerem Fica ligada Porque quem quer Dá um jeito Quem não quer Dá uma Desculpa Eu sou Italo Ventura Coach de relacionamentos Especialista em conquista E eu ajudo mulheres A se empoderarem A entender sobre os relacionamentos A pararem de ser enroladas E terem um relacionamento De alto valor Que elas merecem Se você gostou desse vídeo Compartilha Assina meu canal Me segue No Instagram Arroba Italo Ventura E comenta aí Como é que vai ser Sua atitude A partir de agora Se você vai ficar Correndo atrás Ou se você vai Seguir esse mantra Quem quer Dá um jeito Quem não quer Dá uma desculpa Um grande beijo E a gente se vê No próximo vídeo